Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Agora é o que Solange? É o segundo ou terceiro? É a inserção? Esse é o momento em que a gente faz Eu faço assim, antes da minha palestra Umas consideraçõezinhas Pra colocar aqui pra vocês refletirem comigo Ai, ai Pia Cade E acho que você está assim, desanimado Não é um cansaço físico não É de alma Tem que dizer que eu estou assim Veja aí Meus amigos Eu não sei se acontece com vocês Mas acontece comigo Muitas vezes A gente A gente vê Tanto Tanto descalabro A gente vê Tanta iniquidade Tanta falta de educação Tanto desrespeito Pelo outro Tanta coisa que só nos desanima E eu fico desanimado Algumas vezes E aí Somos até tentados Pelo nosso lado sombra Porque todos nós temos o lado luz E o lado sombra Somos até tentados A dizer Olha, eu não vou fazer mais nada não Porque Não tem Não tem sentido Parece que nós Chegamos mesmo a A concluir Na divertida A mente Olha Eu vou pagar o mal É com o mal Se são As pessoas Mal educadas comigo Eu também serei E nós vamos pensando E esses pensamentos Vão tomando o corpo Mas nos esquecemos Que essas pessoas Elas estão criando O seu próprio Padrão vibratório E um padrão vibratório Desassociado Com A vibração De harmonia Que há no universo O universo é harmônico Nós é que Desarrumamos E desarmonizamos Ele Então o desafio Neste dia a dia Nesta nossa caminhada O desafio é exatamente este De não nos deixarmos Contaminar E fazermos O contágio Não nos contaminarmos E contagiarmos Há uma historinha Que um cidadão Ele trabalhava Em 50 quilômetros De sua casa E todo dia Ele pegava o ônibus Era cedo E chamava a atenção Dele Uma senhora Que sempre sentava A janela Mas quando ela Não estava A janela Ela pedia Alguém Que trocasse De lugar E nesta hora Ela abria A bolsa Pegava um saquinho Pegava um saquinho Com as sementes E ia jogando Para o lado de fora Até que um dia Ele virou E falou Minha senhora O que é que a senhora Sai jogando Aí Ela sorriu E disse assim Sementes de flores Ah A senhora É boba Essas sementes Vão cair No asfalto O carro Vai passar Por cima Olha Passarinho Vai levar Mas alguma Vai cair ali Olha E vai germinar Oh minha senhora Que perda de tempo É porque a senhora Faz isto Ah Eu quero um dia Passar por aqui E ficar admirando As flores E não Esse terreno Árido Pedregoso Não Esse terreno Realmente Cheio de pedra Não Ele pensou Que tola Ela não vai ver Isso nunca E ela fazia Constantemente Até que Depois de um tempo Ele percebeu Que aquela senhora Não estava entrando Mais No ônibus Um dia Dois dias Uma semana Aí ele foi Até o motorista Porque havia notado Que ele sempre A cumprimentava E vice-versa Aquela senhora Que sempre O senhor Cumprimenta Ah Dona Santinha Dona Santinha Morreu Oh Pois é Morreu Dona Santinha E ele pensou Ai Do que adiantaram As sementes Jogadas Ele continuou No seu trabalho Lá um dia Olha Olha a estrada Florida Olha E aí Ele ouviu Umas meninas Que estavam lá Na frente A dizer E aquela Qual é aquela Aquela Vermelha Como é o nome dela Ele percebeu Que tinham As meninas Umas três Ou quatro Disputando Quem sabia Mais os nomes Das flores A ele Sorriu E disse Valeu a pena O que Dona Santinha Fez No dia seguinte Olhe ele Na janela Jogando Sementes Para o lado De fora É fazer A sua parte É fazer A sua parte Sem se preocupar Se alguém Vai reconhecer Se alguém Vai Estimular Se alguém Vai gostar Não Faça A sua parte Se cada um De nós E se conscientizar De fazer A sua parte As estradas Ficarão Floridas Pense Nesse momento Aí Qual é a sua Parte Que você Está fazendo Pois é Gente Mas não vamos Permitir Que o desânimo Se agasalhe Dentro de nós Vamos embora Olha Me queira bem Porque não custa nada E só vai fazer Bem ao seu coração Agora se você Não quiser Eu vou fazer O que Pelo amor de Deus Eu vou continuar Minha vida Fazendo meu trabalho Aqui na cidade Da luz E por onde os ventos Me levarem E eu também Fizendo Certo Então Se você ficar Com esse peso Você que vai sofrer Eu vou continuar Minha caminhada Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau